Agarro a madrugada Uma roseira entrelaçada Uma videira de esperança Tal qual o corpo da cidade Que manhã cedo ensai a dança De quem por força da vontade De trabalhar nunca se cansa Vou pela rua dessa lua Que no meu tejo acende o cio Vou por Lisboa, maré nua Que deságua do rocinho Eu sou o homem da cidade Que manhã cedo acorda e canta E por amar a liberdade Com a cidade se levanta Vou pela estrada deslumbrada Da lua cheia de Lisboa Até que a lua apaixonada Cresta na vela da canoa Sou a gaivota que derrota Todo o mau tempo no mar alto Eu sou o homem que transporta Amor é povo em sobressalto E quando agarro a madrugada Olho amanhã como uma flor A beira mágoa desfolhada O mal me quer azul na cor O mal me quer da liberdade Que bem me quer como ninguém O mal me quer desta cidade Que me quer bem, que me quer bem Nas minhas mãos a madrugada Abriu a flor de abril também A flor sem medo perfumada Com o aroma que o mar tem Flor de Lisboa bem amada Que mal me quis, que me quer bem O cœur que a flor sembras O cérebra se dá uma flor aqui Arcado imensa Aleluia A flor semero ina atela A flor semero E quando me quer Solzando ou C Maya Pode fingers Descance Amém.